Como é que faz isso acontecer? Até meus 14, 15 anos eu morava na roça. Mas naquela época, já tive muito sonho de ter uma empresa. Por quê? Porque eu sempre fui admirar as coisas que existem no mundo aqui. Por exemplo, a gente tinha roça, tinha plantação de café, de amendoim, merancia, tinha tudo. E a gente tinha o trator. Então, eu ficava muito curioso. Isso era interior de São Paulo? É interior de São Paulo. Aí eu sempre perguntava pra minha mãe, pô, quem que inventou o trator? Minha mãe sempre respondia, ah, quem inventa essas coisas é a fábrica. Aí eu via a bicicleta, que eu era a maior, que tinha muita vontade de ter uma bicicleta, eu perguntava, quem que inventou a bicicleta? Ah, quem inventa a bicicleta é a fábrica. Aí eu, a partir daí, botei na minha cabeça que eu queria ter uma fábrica. Uma fábrica. Então, você não veio de, sua família não era rica? Não, a gente veio rica. Em hipótese alguma, você não herdou herança, nada. Porque aqui é bom a gente frisar isso, né? Porque eu quero trazer a galera do empreendimento que seja nesse nicho, nessa realidade, né? Não adianta o cara já vir rico e montar o negócio, ficar mais rico, né? Aí, né, naquela época, já, por exemplo, café, já tava caindo muito o preço, já não compensava. Aí meu pai resolveu vender aquilo, né? Vender tudo no sítio. Um sítio até na grande. E nos viemos pra Guarulhos. Em Guarulhos, meu pai comprou uma casa e Deus comprou, meu pai comprou uma banca de feira. A feira a gente vendia. Vendia biscoito. Que ano que vocês vieram pra cá, pra Guarulhos? Em 65. Nossa, não era nem nascida ainda. Não tinha nascida. Nenhum. Aí, trabalhamos na feira, mais uns dez anos. Agora, meu pai já foi muito assim, tinha muito cabeça de empreendedor, meu pai, né? Durante essa época que a gente tinha a feira, meu pai já tinha alguns biscoitos que vendia mais. Começavam a fabricar esses biscoitos. Depois, a gente vendia um suco na feira, um suco, que era um saquinho plástico. Também, meu pai começou a fabricar. Então, você já veio tendo uma aula com seu pai, né? As coisas na roça ficaram difíceis, aí a galera veio pra cidade. Meu pai era muito assim, de pessoa de visão e tal. É, pra ele comprar um trator, né? É, já tinha trator. Desenvolou. Depois tive um caminhão e tudo, né? Aí, helicóptero. Aí, nos anos 70, 65, aí eu resolvi fazer o curso de tecnoquímica, né? Aí, fiz o curso de tecnoquímica e quando eu tava estudando já no terceiro ano, eu falei assim, ó, vou ter que entrar na área, né? Aí, eu tinha um amigo em Guarulhos que era radialista em Guarulhos, de radiodifusor da Guarulhos. Ah, vou te arrumar um trabalho pra você. Aí, me apresentou uma fábrica de tinta. Tinta normal, de parede, né? É, tinta de parede, automotivo, né? Uhum. Aí, quando eu fui fazer entrevista, o cara falou assim, ó, começa amanhã. Porque já era estudante de química, né? Então, a pessoa interessava muito. Aí, comecei a fazer química. É, comecei a trabalhar já no ramo de tinta, isso é em 69. Mas você faz o quê? A mistura das cores, essas coisas? Essa parte química? A gente fazia tinta, mesmo, desenvolvimento de produto. Ah, tá. Quer dizer, começo pra aprender. Salve, salve, família! Aqui é o quadro do Guarulhos Podcast. Se você assistiu esse corte até agora, se inscreve no nosso canal, família. Dá aquele like e compartilha pra fortalecer a gente, entendeu? Se inscreve também no nosso canal oficial, Guarulhos Podcast. Segue a gente no Instagram e segue a gente também no Spotify. Valeu, família! Fé! Tomo junto!